A Carta Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Naquele triste momento chorei de emoção Sabendo que você traía o meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava e só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava e só me fez sofrer A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estava escrita tamanha surpresa Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu